A gente viu aí que o Pedote fala muito sobre mobilidade. Vamos até o terminal de integração do bairro Parque Piauí, onde está a repórter Gorete Santos. Tem mais informações para a gente. A Prefeitura avalia essas sugestões do Conselho de Arquitetura, Gorete. Bom dia. Bom dia, Nádia. A você e a todos que acompanham a Notícias da Manhã, sem dúvida. Inclusive, uma audiência já foi realizada no mês de março, a outra sendo prevista. E, segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, todos esses órgãos têm sido convidados a participar. A gente vai conversar ainda mais sobre esse assunto agora com a Jamília Almeida. Ela que é a Secretária Executiva de Planejamento. A gente começa, então, por essa participação, essa cobrança de uma participação maior dos profissionais. Depois a gente detalha um pouco mais a respeito desse plano. Jamília, como é que vocês recebem? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Como a gente já vem frisando, a gente vem fazendo várias audiências, fóruns, reuniões setoriais, audiências. E, nesse sentido, a própria CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e o CREA, que é o de Engenharia, eles são parte da comissão de acompanhamento eleita. Porque a gente fez, a partir do primeiro fórum, a gente elegeu uma comissão de acompanhamento que é justamente para focar as instituições e as entidades em acompanhar esse plano. A partir daí, a gente vem fazendo reuniões, vem convocando eles e o maior ganho do plano diretor é a participação de todos. Então, a gente recebe, sim, estamos esperando toda a proposta, a minuta de lei agora, depois de todas as diretrizes, depois de todas as discussões, foi feita a minuta de lei. E, como a gente diz, é minuta. Ela está disponível no site da Semplan, semplan.teresina.pi.gov.br, para que todos possam contribuir. E nós estamos também dispostos a ir até os conselhos, fazer reuniões, ser chamado em palestras, o que seja. Então, a gente está esperando essas propostas, essas contribuições que são sempre bem-vindas de todos os setores da população. Por que o transporte coletivo é o eixo central desse novo planejamento? A gente gosta de dizer que o plano diretor de ordenamento territorial, ele vem para abranger todos os outros planos setoriais. O professor Fritz acabou de falar que a gente não falou muito bem da parte de regularização fundiária, por exemplo, dentro do plano diretor. Mas é porque também está sendo feito um plano setorial de regularização fundiária. Então, a gente precisa, sim, e essa contribuição é super importante, de abranger todos os outros planos setoriais, inclusive os de mobilidade, que é um dos pilares, vamos dizer assim, do nosso plano diretor de ordenamento territorial. A ideia é fazer com que, onde o transporte público está passando, onde a metronização do ônibus, que foi uma forma de otimizar e não investir tanto no metrô, que é um sistema bastante caro, de infraestrutura bastante cara, a gente quer agora que as pessoas venham, que as pessoas morem próximo dos corredores, dos terminais. A gente está aqui no Parque Piauí. A gente pode olhar aqui para esse setor, que era o antigo setor industrial, que não funciona como setor industrial. A gente está marcando no plano diretor, por exemplo, como um local de plano específico de urbanização. Ou seja, é para revitalizar isso, para colocar a habitação aqui. Então, a gente está fazendo com que todas as regras urbanísticas sejam mais flexíveis e sejam incentivadas próximo desses terminais, desses corredores, para a gente aumentar a demanda do transporte público. Muito obrigada, então, Jamilha Almeida, que é secretária executiva de Planejamentos, trazendo informações a respeito do plano diretor. Nádia. Obrigada, Gorete Santos, pelas informações. Você está vendo essa pichação? Volta a imagem lá, a pichação lá do lado da Gorete. Aqui mostra um pouco, já vou mudar um pouquinho de assunto, a gente está no terminal da integração do Parque Piauí, mostrando também a falta de cuidado, muitas vezes, que a população tem, ou a ação dos vândalos também nesses terminais. E aí a gente vai ver esse flagrante feito por telespectadores do Notícia da Manhã. Não tem muito a ver com isso, mas em um contexto geral de como esses terminais estão sendo tratados. Veja só o vídeo sobre o funcionamento das portas, por exemplo, que precisam ser acionadas quando os ônibus param nos terminais. A fila, porque a porta não abre. Cadê que abre a porta? Não abre. Em nota, a Estranza informou que vai enviar uma equipe técnica ao local para verificar os problemas que já vêm acontecendo há algum tempo, não é recente. Quer dizer, tem esse problema técnico que pode até ser da empresa que presta a manutenção para a prefeitura, a prefeitura precisa cobrar mais dessa manutenção porque oferece não só risco, mas desconforto para o passageiro. E tem também essa outra questão que eu falava, que você via a pichação, existem já muitos pontos de parada ao longo, por exemplo, dos corredores ali da região sul, que é o que está funcionando atualmente, que já estão sujos, danificados, pichados. Enfim, a população também precisa ajudar a cuidar melhor e a Estranza também cobrar da empresa que faz a manutenção para que não aconteça esse tipo de problema inconveniente para a população.